Em 2023, é futebol masculino o ano inteiro na Globo. Em abril, é a vez do campeonato feito só para gigantes brasileiros. O Brasileirão, o título mais difícil do futebol brasileiro. E começa a busca pela glória eterna na Libertadores. Estamos contemplando a história. E em maio, chega o mata-mata que não é para jogar, é para vencer. A Copa do Brasil. Fica na cara do gol! 2023, futebol o ano todo. Na Globo!